Atenção, atenção, o baile vai começar Oi, ela posta destapto no zap que não vai mais sofrer à toa Faz quando chega o final de semana, ela posta qual que é a boa Tá achando que eu sou bobo? Tá achando que o danzinho é bobo? O coração tá congelado, mas a periquita tá pegando fogo Pegando fogo, pegando fogo, essa periquita tá pegando fogo O coração congelado, mas a periquita tá pegando fogo Oi, na sessão de Naguile, começou a safadeza Pediu pra me virar o carvão do nada, ela pegou na minha mangueira Pediu pra me virar o carvão do nada, ela pegou na minha mangueira Pegou na minha mangueira Pegou na minha mangueira Pediu pra me virar o carvão do nada, ela pegou na minha mangueira Aqui o bagulho é doido, hein? Ela falou que tudo passa, ela passou ontem na minha casa DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Oi, ela posta destapto no zap que não vai mais sofrer à toa Faz quando chega o final de semana, ela posta qual que é a boa Tá achando que eu sou bobo? Tá achando que o Danzinho é bobo? O coração tá congelado, mas a periquita tá pegando fogo Pegando fogo, pegando fogo, essa periquita tá pegando fogo O coração congelado, mas a periquita tá pegando fogo Oi, na sessão de Anaguilê, começou a safadeza Pediu pra me virar o cavão do nada, ela pegou na minha mangueira Pediu pra me virar o cavão do nada, ela pegou na minha mangueira Ela falou que tudo passa, ela passou ontem na minha casa DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho, pequeno no talento